O Samba Deixa tudo no lugar Você que nunca sambou Se liga, tem Samba Vem ver o meu povo cantar Vem ver o meu Samba é assim Amor, você pode provar Mas deixe um pouquinho pra mim Meu Samba tem muita fé É bem dizendo fé Escute o som do Samba Tem Samba até de manhã Pra curar o desamor E a tristeza afastar Você que nunca sambou Se liga, tem Samba Meu Samba é de arerê Quem Samba não quer parar Na hora do plano Meu Samba é ruim de aturar Tem o dom de resolver Deixa tudo no lugar Você que nunca sambou Se liga, tem Samba Vem ver o meu povo cantar Nem ver o meu Samba é assim Amor Amor, você pode provar Amor Amor Amor